Que história é essa que você está querendo provar para a gente que o homem não descende do macaco, mas é o macaco que descende do homem? Você está ficando louco? Bem, entre louco e maluco, é difícil fazer uma diferenciação. Eu não sei se eu sou louco ou louco é aqueles que acreditam que nós descendemos de macaco e não somos filhos de Deus. Explica melhor. Como Jesus Cristo, nós somos filhos de Deus, não filhos de macaco. Deus não pulava, grumia igual um macaco, igual um chimpanzé. Então, por que aceitamos essa ideia? Baseada em quê? Não há um elo. Toda ciência, todo cientista, chega num ponto que ele não tem uma continuidade que chegue à raça humana, à nossa. Mas não existia até que, em 1997, na Etiópia, os ecológicos cientistas descobriram três fósseis que eram exatamente iguais aos nossos de hoje. E eles datam há mais de 200 mil anos. 45 cientistas do mundo todo pesquisaram e examinaram esses fósseis e chegaram à conclusão que são os nossos antecessores. Mas é engraçado que o ancestral comum de todos os homens tem 200 mil anos. Os hominídeos com traços de homem, de chimpanzé, têm entre 2 e 7 milhões de anos. Isso não nega a sua teoria? Não, porque uma descoberta de um determinado período não quer dizer que não tenhamos antecessores a isso tudo.